Buscando emplacar a segunda vitória seguida, o Atlético Goianiense recebe o Esporte, que vive uma situação bem delicada na competição, rondando a zona do rebaixamento. A bola rola com o Dragão, encontrando uma marcação forte no meio campo, que incomoda, que obriga o Atlético a tocar mais a bola. Até que Dudu encontra Lucão pela direita, que chuta para a defesa tranquila de Maílson. O Esporte tenta o contra-ataque, só que encontra uma defesa fechada. Na cobrança de escanteio, Tiago Neves aproveita o rebote, obrigando a defesa de Fernando Miguel. Com mais posse de bola, o Atlético incomoda bastante com André Luiz. Ele vai tentando furar a defesa do Esporte, com lances perigosos. O primeiro tempo foi de muita marcação, onde as defesas dos dois times se destacaram. Neutralizaram os atacantes, que não conseguiram encontrar espaço para fazer o gol. Quem sabe depois do intervalo, o jogo ganhe um novo ritmo. E ganhou, com o Esporte mais valente em campo. Nessa cobrança curta de escanteio, Tiago Neves cruza fechado. Oliveira corta na pequena área e afasta o perigo. Na sequência do escanteio, novamente cobrança curta. José Welleson cruza aberto. Júnior Tavares cabeceia. A bola é desviada em Éder e acerta a trave. No rebote, Marcão manda para o fundo do gol. De joelho, 1 a 0. Não deu tempo nem de comemorar. Arthur Gomes aproveita o vacilo de Rafael. Desarra o zagueiro pela esquerda da área. Pede para Lucão deixar a bola e dá um leve toque por cima de Maílson. Para deixar tudo igual, 1 a 1. Com os gols, o jogo fica mais aberto. E ao contrário do primeiro tempo, mais movimentado. O Esporte vai para cima com José Welleson, que pega o rebote. Chuta forte da entrada da área, mas Éder faz o bloqueio. Do outro lado, Arthur Gomes recebe na entrada da área. Ajeita para Baralhas, que finaliza de primeira para fora. O Esporte continua assustando nas cobranças de escanteio. Sabino cabeceia no meio da área e Fernando Miguel salva com a ponta dos dedos. Antes do fim da partida, pressão dos dois lados. Todo mundo tenta sair de campo com a vitória. Mas no final, Atlético e Esporte não saíram mesmo. Foi do empate em 1 a 1.